O alarme fudido soou, que comece os gays, tá na hora de morfar! Rochelle Croquette! Caldo de la pene! E aí, rapaziada, toma aqui novamente, na onde? Pior que em Curitiba, os caras falam muito piá, né? É verdade, né? É verdade. Você não considera piá verdadeiro sul? Não, a galera até fala, às vezes, mas não é tanto assim. Ó, finge que é dois curitibana aqui na minha frente, ó. Que isso, levaram o que é isso? Tiraram o nex. Nada mais justo. Espera, tem um vivo aqui, tem um vivo aqui. Sinta o dedo. Hoje não, neném. Toma, piá! Mano, isso aqui parece muito ônibus escolar, mas não é. Cadê? E esse cara aqui? Caralho, esse pinto é muito destruidor, hein? Caldo de la pene, porra. Aqui é caldo de la... Aqui é caldo de la pene, cara. Esse jeitinho que ele bate, mano. Caralho, que chove. Vamos andar nesse carro aqui, ó. Não tá nem um pouco prestes a explodir. E esse que tem aqui valendo dinheiro? Calma, deixa eu comprar esse T aqui. Ih, caralho, tu morreu? O dealer! O dealer está morto! O dealer está morto! Morri! Morri! Ah, não. Morri! Agora é pessoal. Que isso? Tô girando, cara. Tô fudido! Agora é pessoal. Ah, é o outro homie! É o outro homie! É o outro homie! Homie! Eu caí, eu caí. Me levanta. Nossa! Salvo pelo gongo. Meu Deus do céu. Sai fora! Tô aqui embaixo, cara. Tá sendo chutado. Que isso? Que isso? Ele levou um tiro. Por que o jogo ficou trocando minha arma, filha da puta? Que saco, cara. Bora. Que isso? Tá cuidado, essa porra. Ele me chutou pra fora. Vamos embora. Caralho, que caos, mano. Não pode nem viver. People are allowed to see his cock. O que eu quero falar? É isso que eu quero. Let's go! Ah, mano. Eu queria muito saber empinar, cara. Que causada do mundo dos... Nossa, eu posso andar e atirar granada ao mesmo tempo. Caralho. Cadê você? Cadê nosso amigo? Mano! Chega aí, amigão. Ele tá contigo? Cara, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele tá? Acho que ele ficou pro caralho, hein? Consegui nossa vida. O que é cruz e control? Acho que é pro jogo andar sozinho. Ah. Cheguei. Ai, meu Deus! Tem uma operação de gangue. Tô chegando. Fudeu. Fudeu. Tô chegando com o taco, hein? Caldo de la pene. Ai, cara. Aquele estilão caldo de la pene. Tô vendo. Ai, me tiraram a minha botoca. Correndo naquele pique. Caldo sem... Toma! Toma, caralho! Morre! Morre! Eu tenho mó olhadona na tua bunda. Vamos dar uma levantada aqui. E é isso, caldo. O jogo vai achar. Aí. Bora. Vamos lá. Vamos embora. Aí, aí. Vou te matar. Aí. Aí, é isso. Que bom é essa? Ai, sério. Uuuuh. Ai. Caldo de la pene. Caralho, buga tudo essas animações. E aí. Uau. O que é isso, cara? Uhuu. Vai olhar o quê? Vai sobrar pra ti, hein? Vai sobrar pra ti. Não, é isso. Cara, olhando. Nossa, ele abaixou. Que caralho. Meu Deus. Quer morrer. Hã? Porra. Tô tentando te abrir, mas tentando. Socorro. Cara, ele tá tremendo tudo, mano. Que jogo morado, cara. Bora. Let's go. Tem que ir pra outra operação. Que escalão anda, porra? Ah, não. Não é possível. Ele tá em cima da porta, cara. Ah, mano. Que merda é essa? Bora nesse outro aqui do lado, então. Vem aqui na motoca. Você quer entrar? Entrei. Bora. Simbora. Simbora. Fudeu. Vem cá, trafica. Que isso? Trafica, eu quis ir no carro dele. Ele pegou o carro que não... Mano. Eu tô em cima de ti, fudeu. Eu não consigo andar. Eu não consigo andar, caralho. Fudeu. Ah, eu tô vendo só meu bracinho esmagado. Eu consigo, eu consigo, eu consigo. Deu bom, deu bom, deu bom. Caralho. Vamos correr daqui. Aqui tá amaldiçoado, cara. Bora. Que isso? Você pegou um carro fodido de novo. Não, tá? Interessa? Eu vou pegar esse daqui, ó. O cara vai entrar, hein? O cara vai entrar aqui. Tá, pega o carro de madame e vamos encontrar aqui do lado de fora. Peraí, peraí que eu achei o... A moto de motocross. A moto de madame. A moto de madame. Tá pegando o controle? Tá pegando? Aê! No controle eu consegui empinar. Vambora! Oxi. Parece que... Ah, é outro canto de... De gangue. Sinto o dedo. Tô chegando. Ai, ai. Sinto o dedo na gangue. Às vezes uma porrada é boa pra cimentar a relação. Porra! Que isso? Que isso? Caraca, passando cimento. Ai! Vamos construir uma relação melhor, rapaziada. Dá uma cimentada nessa relação, vai. De bloco em bloco se constrói. Ai, meu Deus. Tá pegando fogo. Caraca, caiu de joelho. Ai, 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 ai. Oh, meu Deus. Ih, estamos tendo nos esconder. Tava guardando essa piada há quanto tempo. Let's go! Cadê? Não sei, cara. Ai. Ai. Entra aqui, cara. Ei, cara, ei. Eu tô deitando, eu tô deitando. Tá deslizando em slow motion. Bora. Ah, fuderam o nosso carro todo, cara. Bora. Que isso? Acho que não é esse caminho não, hein. Ai, temos que pegar o merda ali, cara. Ah, não. Tá, esse carro tá horrível. Eu fiz isso dele. Falei. Esse daqui tá piquem. Tá, matamos esse e roubamos esse. Tá lá. Cara, ele sempre chutou o carro. Bora. Simbora, agora sim. Tá, 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 tá. Nossa, a catedral do Saints Row 2. Mano, eu passei por baixo do carro dos caras. Como é que funciona isso? Meu Deus, cara. Caos total. Cara, isso é um jogo mais caótico que eu já vi, cara. Simbora. O mundo dos games. Meu carro tá pendendo pra direita. Igual um Bilal. É o jeito. Eu gosto dos meus carros como eu gosto dos meus paus. Ah, exatamente. Ô, mas tem sempre um lado que ele dobra e é o favorito, né? O seu é da direita, né? É isso, cara. Eu adoro a direita. Chegamos. Como é que era? Não, como é que é, cara? Tá errado o som. Não era assim, não? Cara, e você assistiu, né, no cinema, o filme do FNAF? Não, fui ver. Tava de viagem bem na época, cara. Que isso, papai? Me senti mal, me senti mal. Por que, cara? Não dava pra ver na viagem? Mano, eu tô tentando dar upgrade na minha rola. Que isso, cara? Quase morri. Ai, meu Deus. Morri no ar. Todo fudido. E aí, cara, beleza? Disparou o alarme por quê, cara? Não dá pra ter amigo mais nessa porra? Nunca teve amigo? Cara, eu vi o filme do FNAF e se não ganhar o Oscar... Aqui, ó. Cadê? Ó, finge que essa pessoa é o Oscar. Calma que eu tô fazendo as compras ali. Como é que a gente faz aquelas nossas danças? Finge que essa pessoa é o Oscar. Cadê meu FNAF? Cadê meu FNAF, pô? Essa pessoa sou eu, cara. Você. Finge com essa Oscar. Como é que eu faço a minha dança sexy? Meu FNAF, pô! Como é que eu faço a minha dança sexy? Aperta B. Que isso aqui? Ai, meu Deus! Que isso? Que isso? Aperta B aí. Aperta B aí. N. V. G. H. C. Aperta C aí. Aperta C aí. Aperta um Czinho aí. Eu tô apertando. Não tá dando certo? Não. Você tá vendo eu quicando até o chão? Deixa eu tentar de novo. Esse patinho é bugado. Ah, agora sim. Toma! Nossa, fica aí em cima. Fica em cima. Perfeito. Tá pra subir aqui? Fica aí em cima. Não, não, não. Fica aí embaixo. Quer dizer que eu vou sentar aí em cima da sua cara. Tem que ser de costas. Tem que ser de costas. Acho que não funcionou. Tem que ser de costas. Tem que ser de costas. Pô, apertei a rata. Toma! Sente esse pum! Ai, caralho! Mano, como é que eu solto? Aí tem o outro botão que eu cago no chão, mano. Esqueci qual que é esse. Ai! Cara, pausou. Ai, pegou aqui a gente tá gravando. Tamanha a... A imersão gamer. É, cara. Tô muito imerso aqui. Nem reparei que a gente tava gravando, cara. Puxo, tu talc? Caralho! Caralho! Nem sabia que tinha isso. É, tem text chat. Qual que é o botão que eu solto, meu... Meu... Minha cagada, poderosa. Um fute. Já não, tá aí. Taunt! X! Ah, tá. Oh, yes. E agora? Ah! Ai, que vontade de soltar um barro. Caralho! Uou! Mas que foi isso? Tu focou! Que isso? Que fo... Ops! Que isso? A tia zona! O cara me deu um tiro de taser! Caralho! Tu focou em choques? Caralho! Nossa, foi um cidadão que deu! Caralho! Dá pra trocar o Baseball Bat com o Stangun! Ah, não! Ah, não! Por que que eu fui falar disso? Ah, mas a pique é melhor, não tem jeito. É. Simbora! Let's go! Que isso? Que isso? Me leva assim, me leva assim. O que é isso? Ai, eu vou morrer. Cara, tu tava dentro do carro e de pé esse tempo todo pra mim, tá? Que? Caralho, eu tava sendo jogado com ele, todo fodido. Opa! Com licença, né? O que? O que que tem aqui de bom? Caralho, é igreja satânica. Gotterdral. Porra! Que isso? Drogas? Essa é gangues. Ah, não. Ah, drogas. Não, pera, é gangues sim, ó. É pacote de drogas. Tá marcado aqui que tem uma gangue aqui, mas não tem ninguém. Hum. Pra mim só mostrou o pacote de drogas e fez som de injetano. Ih, aqui! Aqui tem um cara tocando. Me diz que tem. Cadê? Nossa, eu tô... Tem um case do violão só. Não, não, olha isso. Meu jogo é anti-músico, cara. Ah, não. Ó, vou até espancar ele aqui, ó. O que que acontece se eu espancar ele aqui? Ah, então, ele tá... Ele tá aí, só que ele não tá com o violão, cara. Que merda é essa? Por que que teu jogo não mostra os violões? Acho que meu jogo não tem. E aqui, ó. Aqui tem outro. Tem literalmente um músico aqui. Ah, o cara devolou o violão no show. Ah, ele tá com o violão na mão pra mim. Yes! Olha o violão dele. Caralho, que horror. Ó, corre atrás dele. Faz ele correr. Corre, safado. Corre de mim. Corre de mim que eu sou perigo. Acho que agora ele vai correr, ó. Se liga. Corre! Corre, safado. Deixa ele correr, que ele tá com o violão na mão. Ai, gente. Deixa ele não quer correr, cara. Mas é, ele faz tudo com o violão na mão. Vai ficar assim, é. Como é que a gente rouba o dinheiro de alguém? Deita aí, safado. Deita aí. Deita aí, canalha. Jean, é só encostar nas pessoas que tu rouba dinheiro. É? É isso que tava escrito lá. É só tombar nas pessoas. Cara, se eu te passasse inscrito no roubo, mano. Vem cá que eu vou te dar uma chave. Cara, acabou mais um episódio. Tu tem noção disso? Fica no chão, seu safado. Aí, ó. Aí, chega aqui no... Chega no defunto, assim, ó. Já mete aquela. Cara, tu saiu deslizando dando a trama. Ah, não. Eu não vi assim. Cara, por que que o meu jogo tá tão bugado? Simbora. Vai, manda mais. Manda mais. Perfeito, ó. Assim eu fico bem preso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.